O curso da artrite reumatoide é imprevisível. A doença progride mais rapidamente durante os primeiros 6 anos, particularmente no primeiro ano, e 80% das pessoas não tratadas desenvolvem alterações articulares permanentes em até 10 anos. A artrite reumatoide diminui a expectativa de vida de 3 a 7 anos. Doença cardíaca, um risco associado à artrite reumatoide, infecção e sandramento gastrointestinal são as complicações mais comuns que podem causar a morte. Efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, câncer e doença subjacente também podem ser responsáveis. Raramente a artrite reumatoide se resolve espontaneamente. O tratamento alivia os sintomas em 3 de cada 4 pessoas. No entanto, pelo menos 10% das pessoas com artrite reumatoide acabam por desenvolver deficiências graves, apesar do tratamento completo. Os fatores que tendem a indicar um pior prognóstico incluem os seguintes. Ser branco, mulher ou ambos. Ter nódulos reumatoides. Ser mais velhos quando o distúrbio começa. Ter a inflamação em 20 ou mais articulações. Ser tabagista. Obesidade. Ter uma velocidade de hemossedimentação, VHS, alta. Ter níveis sanguíneos elevados de fator reumatoide ou anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos, anti-CCP. Se você gostou dessas informações deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.